Na Guilhem, que você vai ficar maravilhosa, aquele momento ela deixa. Mas amanhã você não está do lado dela pra falar, amor, você tá linda. Você tá linda, amor. Pra arrumar o cabelo dela quando ela acorda. Aham, isso é duro. Mas você vê esse cabelo, por exemplo, que ele comentou da Guilhemina Guilhem, é um cabelo que teve muita dificuldade no salão, porque na novela ele fica meio jogadinho e não dá pra ver que do lado aqui é praticamente um cabelo bem curto. E a mulher olha e não acha que é tão curto, porque ficou lindo. E ela é linda. E aí o que acontece? A cliente chega e falou que era igual. Eu ganhei muito dinheiro com esse cabelo. Você não consegue fazer. E eu agradeci, liguei pra Guilhemina hoje e falei, Guilhemina, é um sucesso, porque você faz o cabelo da atriz, tem, apesar que o cabelo dela é liso, é fácil, tem todos os dias uma pessoa cuidando. Tá aqui o Rony, vão, tem um brilhinho, vem aqui, vamos tirar o brilhinho. Quando a pessoa vai ter isso em casa? Não vai ter de jeito nenhum. É, o que eu fico pensando é o seguinte, a cliente chega lá, ela faz o tal do relaxamento, hidratação. É progressivo. E as coisas que eles inventam? Tinge, luzes. Eles inventam chocolate, eles inventam pão de mel, eles inventam tudo. Existem 50 mil nomes. Aí fica pronto o negócio, ela se odeia vendo aquilo ali e preferia o cabelinho dela sarará como era. Mas não tem volta, muitas vezes não tem volta. A maioria não é aprovada pela visa, sabia, né? A vigilância sanitária reprova um monte de produtos, existe um monte de produtos no mercado de bacia, que são reprovados, que tem formal, é provado que tem formal, agora estão proibindo alongamento, esses station que a pessoa faz com colinha, estão proibindo. Porque realmente existem mulheres que gostam e fazem muito. A mulher sempre exagera. Sempre exagera. E o cabeleireiro é conivente, porque não digo eu, ele, o outro. A maioria é conivente. E uma coisa muito clara aqui, viu, Rony? Hoje nós estamos com muitos funcionários e estamos falando agora sobre a classe, o cabeleireiro. O brasileiro é um artista, tá? Um artista. Ah, sim, está na memória de DNA. É um artista. Agora, existem muitos cabeleireiros que são maravilhosos e não são famosos. Muitos. Sem dúvida. Existem muitos artistas que não tiveram ainda a oportunidade. Verdade, a gente abre a porta aqui toda hora pra eles, porque é uma judiação. Quando eu venho aqui no programa, eu vejo o seu cabeleireiro, maquiador aqui, e vou em outros lugares. Todos artistas. Mas eu costumo dizer que é muito legal que hoje já não tem mais cabeleireiro ruim no mercado. Porque hoje você tem, na época do meu pai, você tinha 10 muito bons que se destacavam. Não existe cabelo ruim, cabeleireiro ruim. Hoje você tem internet, você tem DVD, você tem livro, você tem os programas de TV, você tem as próprias marcas de cosmética que todas dão aula todas as segundas-feiras. Então, na verdade, existe mais cabeleiro ruim, existe o que não vai atrás de informação. E quanto às empresas todas, realmente tem muita empresa no mercado. O maior problema é assim, tem muita empresa, todas as que estão no mercado, tem Anvisa. As que ele falou que não tem, porque realmente não foram pro mercado. O que acontece muito é que a empresa vai lá, acontecia, né? Porque agora já acabou. A empresa vai lá, consegue a Anvisa, a fábrica. Aí quando chega no distribuidor, ele coloca a formol dentro, ele coloca as coisas e passa pra frente. O distribuidor? O distribuidor, ou até o dono da marca. Aconteceu recentemente uma marca, que eu não posso citar o nome, de uma empresa aqui próximo de São Paulo, que ele pegava da fábrica, tem Anvisa. Então ele pega da fábrica, tá tudo legalizado, e ele na fábrica coloca o formol. E aí passa pra frente pro distribuidor. Aí é óbvio, foi preso, saiu no jornal, só tudo isso, que é o que você tava falando. São casos extremamente sérios e perigosos. Agora o cabelo do Lânio... O cabelo do Lânio tá sempre certinho. Isso é um clássico, isso é um clássico. Você sabia de uma coisa? Isso é até uma ideia, assim, pros telespectadores que estão nos assistindo. É um conselho que eu dou, tá? É um conselho que eu dou pra todas as mulheres, pra todos os homens. Você não sabe muito o que você quer? Não fuja muito do clássico. O clássico, ele é imortal. O clássico, você vai pra um restaurante, você vai pedir um jantar, e você tá num restaurante que tem, assim, um cardápio meio diferente, vai no clássico. Mas o clássico não vai errar. Não vai errar. Você vai construir sua casa, você tá meio em dúvida em algumas coisas, vai um pouco no clássico. Usa uma pitada do clássico na sua vida. Tá corretíssima essa visão. Você tem um casamento que tá, assim, você passando umas certas dificuldades, vai pelo clássico, um pouquinho pelo clássico, o que era a família antigamente, entendeu? O que é, o que a gente constrói, o que é uma família, o que é uns filhos. Então tudo, se você colocar um pouco de clássico na sua vida... Tá correto. Puxa vida. Você erra menos, entendeu? Olha, bonitinha, isso serviu pra você. Isso que o Vanderlei acabou de falar, porque é o seguinte, seu cabelo é liso, você quer que ele seja crespo. Se ele é crespo, você quer que ele seja liso. Se você partir pra essa história de não ter mais aquela coisa da tendência e não for se vestir ou se pentear pra sua amiga, segue o conselho do Vanderlei, que é absolutamente correto. Já foi? Então eu tenho que agradecer esse bonitão aqui, porque ele arrasou hoje com essa história desse cordeiro. E naquela linha de cordeiro com hortelã, que é um grande clássico. Tem sobremesa? O que que é? Tiramissu. Tiramissu, mas vai me meter um chantier agora em cima? Vou fazer uma brincadeira aqui. Muito bem. Esse é o Fábio Santana. Ele assina a cozinha do restaurante Benvenuto, restaurante, que fica na Augusta 2676 aqui nos Jardins. Obrigado, Fábio. Tá maravilhoso. A sobremesa deve estar tão linda quanto. Rodrigo, você quer deixar algum recado, meu irmão? Queria mandar um abraço só pra todo esse seu público maravilhoso de São Paulo, do Estado todo e todo mundo que vê a gente acaba vindo pela internet e depois pra todos esses lugares. E agradecer mais uma vez estar aqui, que eu vou te falar, independente de todo mundo que está lá, todo mundo que eu gostaria de mandar beijos e abraços, nesse momento a pessoa mais importante é você que está aqui. Ah, querido, que gentil. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pensei que ele pôs se falar que era eu. Você também. Fala, você, você, fala. Ó, uma das pessoas mais importantes que está aqui é o Rodrigo e você, meu irmão. Rony, é bem rápido, eu quero mandar um beijo pro Mazinho da Bertin e pra Rosa, que é um casal maravilhoso. Até vou cozinhar na casa deles essa semana que vem. Cozinha bem esse cara, viu? E eu quero um dia aqui fazer... A hora que você quiser, está fechado. Eu te digo, eu sou teu amigo, eu sei, você cozinha bem pra burro, Rodrigo. E tem uma notícia boa, tá? Eu fechei com um banco, que eu não posso falar o nome. Sim. 50 milhões de pessoas, eu vou dar consultoria e vender produtos pra 50 milhões de pessoas. Corporativo, é uma empresa fechada, só quem é cliente desse banco que vai poder ter essa minha consultoria. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Ó, obrigado, querido. Espero que você seja cliente do banco. Obrigado, obrigado, Anderley. Obrigado, Fábio. Obrigado, obrigado a você, minha bonitinha. De cabelo liso, de cabelo crespo, ruivo, moreno, louro, não importa. Muito obrigado a você também, Bonitão. E pode ter certeza que o Rodrigo, o Vanderlei, o Fábio e eu, todos nós aqui, amamos você. Um beijo. Até amanhã. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo quando cresce é tempo, cabelo embaraçado é vento. Cabelo vem lá de dentro, cabelo é como pensamento. Quem pensa que cabelo é... Histórias como ventes, conscientização e animais pra lá de divertidos. Você confere no Estação Pet, neste domingo, sete da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Lá que fixa de ogomalina, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem quer a força de sanção? Quem quer a força de sanção?